Boa noite a todos e a todas. Eu sou Alexandre Starnino, coordenador da pós-graduação em Psicopatologia, Psicanálise e Clínica Contemporânea. Estamos aqui com um convidado hoje, mais que especial, o querido psicanalista Jorge Cesarino, para conversar sobre um tema, eu diria, muito caro a toda a história da psicanálise, e também a Clínica Contemporânea, que é as relações intricadas entre a psicanálise e a psicopatologia. Então, eu agradeço muito, Jorge, por ter aceito o convite para estar conosco aqui, para essa conversa, como você mesmo colocou há pouco. E, basicamente, o pessoal que estiver assistindo a essa live, a essa conversa, pode deixar os comentários aqui, pode fazer questões, que dentro do possível, eu imagino que o Jorge vai tentar responder, não? Claro, a gente vive tentando. Sim. Bem, de novo, agradeço por ter aceito, por ter topado, muito obrigado. E te passo a palavra e vamos lá. Em primeiro lugar, quero te agradecer de coração a tua generosidade de me fazer esse convite, de me dar esse espaço, de possibilitar esse encontro, essa conversa, em que poderemos trocar algumas informações, trocar algumas ideias, relançar o nosso desejo, que nos reúne de quando em quando, através desse espaço virtual, e que nos motiva a continuarmos trabalhando e avançarmos sempre mais nisso que nos causa, que é a psicanálise. e quero agradecer a cada um dos presentes, que também nos honram em acompanhar esse evento, um evento que o ESPE nos convoca, como não agradecer ao ESPE por essa oportunidade, por esse convite honroso de nos colocarmos em trabalho. Sem dúvida, quem vem fazer estudo no ESPE não é estudante. Os trabalhos, as convocações que o ESPE faz, os cursos, as ofertas de cursos, de formação que o ESPE faz, convoca profissionais dos dois lados. Os profissionais que o ESPE convoca, como nós que estamos aqui, em nome de docentes, de conferencistas, de seminaristas, ou coisas assim, estamos convocados pelo ESPE. E, do outro lado, outros profissionais. Sem dúvida, estudante é uma profissão, mas não é esse profissional que o ESPE convoca. No ESPE, não é o curso para estudante, é para pós. São cursos de pós, eu diria, para estudiosos. A profissão de estudioso, a profissão de transmitir, e são profissões que exigem trabalhos muito importantes. Nós trabalhamos, esse é o encontro de trabalho. E nós, de cada lado, estamos aí com nossas profissões, de estudiosos, de trabalhadores, trabalhadores do campo freudiano, podemos dizer assim, trabalhadores da praxis, da prática que teorizamos, da teoria que praticamos, a partir desse princípio que funda a psicanálise, e que é um princípio distinto. Costumo dizer que a psicanálise é uma prática. Nisso ela é distinta. Essa prática em que vem de uma descoberta freudiana que nós atualizamos e não paramos de reatualizá-la, a descoberta do inconsciente. Uma ciência, sem dúvida, em que ocupa-se da subjetividade. E que hoje vou inverter essa pergunta na medida em que a psicanálise hoje também apresenta como um discurso que eu estou sendo convidado a sustentar, um discurso psicanalítico em relação com outro discurso médico-psiquiátrico e que chamamos de psicopatologia. Vou começar, então, a partir desse título. E fui convidado para falar um pouco, trocar algumas ideias sobre esse par de significantes. Psicanálise e psicopatologia. Esse E é um elemento de articulação entre dois campos distintos. começamos fazendo essa distinção e colocaria a pergunta. E queria também chamar a atenção de vocês para que se importem ainda mais pelas perguntas que eu lanço são muito mais valiosas do que as respostas que eu posso dar. As perguntas são mais importantes do que as respostas. a psicanálise mais do que resposta, ela é pergunta. Então, podemos começar com uma primeira pergunta. É a psicanálise uma psicopatologia? E podemos fazer uma segunda. Existe uma psicopatologia psicanalítica? e uma terceira. O que é psicopatologia? E, sem dúvida, a psicopatologia é algo extremamente importante para a psicanálise. Eu diria não haveria psicanálise se não fosse a psicopatologia. psicanálise podemos fazer uma outra pergunta. O que é a psicopatologia? As palavras mais bonitas foram pronunciadas em grego, as mais importantes, têm seu significado, sua origem no grego. Psicopatologia, são três palavras que vêm do grego com três significados diferentes, abrindo um campo de significação diferente. Psico, que quer dizer alma, espírito, palavra, linguagem, não? Pathos, que quer dizer paixão, afeto, intensidade, doença, patologia, logia, estudo, conhecimento, averiguação, investigação, construção de um saber. Então, essa palavra psicopatologia, ela nasce de uma maneira muito preciosa na história da humanidade, que nós sabemos a história da humanidade e uma história de sofrimento. o sofrimento é inerente à condição humana e que essa existência humana que comporta o sofrimento tem uma história que chamamos em partes antiga, clássica, moderna, pós-moderna situamos aí de modo diferente também a relação com o sofrimento, os nomes dos sofrimentos, os modos de sofrimento, os cuidados para com o sofrimento. Assim, podemos pensar a origem da medicina, o nascimento da medicina com, sem dúvida, um grande pensador que se ocupava disso, que investigava isso, que cuidava de observar, descrever. Hipócrates, o pai da medicina, é o primeiro a fazer a observação, para compreender, para descrever, para tratar, para fazer frente a esse real do sofrimento. A psiquiatria, psiquiatria, também quer dizer cuidar do espírito. Ele é uma palavra bonita, mas não estava aí sempre, ela surge lá pelo século XVIII, quem a usa pela primeira vez, e depois do século XVII, já que usa-se pela primeira vez a palavra psicopatologia, e também a palavra psiquiatria. Então, vamos começar dizendo assim, psiquiatria, psicanálise, psicologia, são palavras que vêm nominar de modo diferente o cuidado com o sofrimento. Claro que antes vem a medicina, citei Hipócrates como fundador da medicina, da ciência que vai cuidar do corpo, do corpo vivo que sente, porque é no corpo que se sente, não precisa ter um corpo para sentir, inclusive a mente, o psíquico, não há psíquico sem corpo, mas a medicina se desdobra, se duplica em algum momento e sai a especialização dela, a psiquiatria, então, sai a especialização chamada psiquiatria para a medicina, e continua sendo medicina, mas, digamos, um ramo da medicina, uma especificidade da medicina, é isso também, agora na era moderna, século XIX, final de XVIII, em que nasce a psiquiatria, dizemos que a psiquiatria moderna nasce com Pinel, Felipe Pinel, o pai da psiquiatria, e um jovem médico francês que vai, então, se voltar ao sofrimento, vocês sabem que no século XVI, a loucura, o sofrimento mental, que atormenta as pessoas, é que, diante das interpretações, para fazer frente àquilo que não se entende, se estava aí nesse tempo, atribuindo a possessões demoníacas, essas pessoas atormentadas mentalmente, transtornadas, enlouquecidas, então, elas eram muito maltratadas, com violência, porque se entendiam que eram possuídas por demônios, isso é do século XVI ao século XVIII, vai passando por mudanças, por interrogações, por investigações, e Felipe Pinel, quem propõe uma tese que funda um paradigma novo, um paradigma, um modelo de relação a alguma coisa, cria-se um modelo para se relacionar com algo diferente, então, surge Pinel para romper com o paradigma da possessão demoníaca e criar um novo paradigma de que esse transtorno mental, esse sofrimento mental, essa loucura, esse estado de loucura, não seria possessão demoníaca, e sim uma doença da mente. Pinel, então, apresenta uma tese, investiga a partir dessa tese, sustenta essa tese com sua nosografia, quer dizer, descrevendo essa fenomenologia que ele observa atentamente um por um dos casos que ele é convidado a cuidar, o hospital Bicetre em Paris, um hospital pequeno na periferia de Paris, não era um hospital, era uma espécie de depósito de criminosos, indigentes, enlouquecidos, atormentados, que ficavam lá, os loucos certamente acorrentados, porque representavam o demônio, então precisavam ficar acorrentados 20, 30 anos naquelas masmorras, e Pinel, então, vai ocupar-se disso. E que é muito interessante retomar Pinel para pensarmos que a tese dele, a loucura e uma doença mental, propunha que não se tratasse com violência, que se visse essas pessoas como doentes mentais, que se tivesse piedade, compaixão deles, e não ódio por serem demônios, e sim pessoas que sofriam demais e que precisavam de ajuda, então, ele vai descrever toda uma nosografia, vai fazer toda uma nosologia, e vai propor todo um conjunto de técnicas de cuidados, de tratamentos, psicoterapêuticos. A tese dele diz a loucura é uma doença mental e seu tratamento é moral. Veja que interessante, o mental e o moral. Ele não disse cerebral, não disse que era uma doença do cérebro, disse que era uma doença da mente. por que não disse que era uma doença do cérebro? Porque quando um louco morria, se pegava o corpo, o cadáver, e podia se examinar o cérebro, não se encontrava diferença entre um louco e um não louco no seu cérebro, na sua mecânica cerebral, enquanto matéria que podia ser estudada anatomicamente. Assim nasce a psiquiatria. Claro que vocês vão pegando hoje algumas dicas, se querem, porque vocês podem aprofundar isso, investigar e se aprazerar muito de saber. É muito prazeroso ver isso, como nasce na França, a escola francesa de psiquiatria, na Inglaterra, a escola inglesa de psiquiatria, junto com a escocesa, a escola britânica, na Alemanha, a escola alemã de psiquiatria, tão famosa como o Kreplin, a escola italiana, a escola belga, e que isso, essa escola francesa, alemã, britânica, belga, isso nos faz hoje reconhecer uma construção, um legado, uma herança de pesquisas, de investigações múltiplas, diversificadas, muito diferentes, opostas, desencontradas, porque não era uma coisa unânime, havia muita discordância, muitas oposições, mas um trabalho rico, profundo, que chamamos de psiquiatria clássica, e que constitui, ainda hoje, um material muito importante acerca do sofrimento humano, e disso que nós chamamos, hoje, à luz do DCM-5, do CID-10, chamamos de transtorno afetivo, transtorno afetivo, também era um termo que Hipócrates utilizava lá na origem, no nascimento da medicina, e por aí também podemos jogar perguntas, a evolução, evoluímos, avançamos, a nosografia vai desdobrando categorias, criando nosologias, criando quadros clínicos, como vocês sabem que hoje os manuais de classificação nos presenteiam, facilitando a vida de quem quiser poder exercer um saber científico, e aí podemos jogar mais uma pergunta muito importante, é a psiquiatria uma ciência? E, antes de responder sim ou não, também podemos nos perguntar o que é ciência? Quando podemos dizer que é uma ciência? Então, quero dizer que eu respondo que a psiquiatria no meu entender não é uma ciência e uma prática, como a psicanálise também não é uma ciência, é uma prática, eu também quero propor a vocês, depois podemos trocar ideias, que a psicopatologia é outra coisa, é uma palavra diferente, diz psiquiatria e diz psicopatologia, são duas coisas também, então, o que é psicopatologia? É uma ciência? Há quem diga que sim, há quem diga que não, eu digo que não, digo que é uma disciplina, eu não sou sozinho que diz que é disciplina, há muitos que dizem que é uma disciplina, o que é uma disciplina? sem dúvida é um conjunto de conceitos rigorosos, de princípios rigorosos, que orientam uma prática, uma prática, sem dúvida, que também venho chamando de uma experiência, uma prática é feita de experiência, não há prática sem experiência, e também uma prática, a experiência de uma prática, sem dúvida, é o que possibilita a escritura, a teorização daquilo que se fez. Hoje, um psiquiatra qualquer que pratica a psiquiatria, que faz sua clínica, que pratica sua clínica, ele a reinventa a cada novo paciente que se encontra com ele diante dessa novidade de cada encontro, ele observa, escuta, interfere, tenta compreender, tenta entender, tenta modificar, tenta, às vezes, consegue, às vezes, não, com os recursos que tem. E quais são os recursos? Primeiramente, toda a teoria, e aí tem a psicopatologia, ele é uma ferramenta da psiquiatria. Então, podemos pensar, e quero propor bem isso, a psicopatologia e uma disciplina construída a três mãos. Sem dúvida, a psiquiatria contribuiu e contribui muito para a psicopatologia. Sem dúvida, também, a psicologia está na origem do nascimento da psicopatologia. Grandes psicólogos deram contribuições muito importantes e consistentes para construir a psiquiatria e a psicopatologia. E, por último, o caçulinha de todos, a psicanálise não deixa de ser, também, uma práxis, uma prática que surge de investigar conceitos da psicopatologia. Freud começa trabalhando com conceitos que eram da psiquiatria, neurose, psicose, fobia, histeria, e Freud começa a ver o que é isso, o que é histeria. É daí que nasce a psicanálise dessa pergunta de Freud, o que é isso, histeria, e vai se investigando, vai se pondo a investigar isso num a um da sua clínica, através de um método que ele próprio desenvolve, único e original, portanto, se há uma psicopatologia psicanalítica, é preciso considerar os instrumentos que Freud utiliza para descobrir isso que ele descobre. O que é que Freud descobre? Freud descobre o inconsciente, o desejo inconsciente, e recalcado, diz ele, que não pode aparecer à luz, mas que retorna disfarçado de outra coisa, de sofrimento, de sintoma, então, histeria, fobia, neuroses, aparecem como nomes de modos de sofrimento, de retorno de recalque, não coincide psicopatologia com psicanálise, todavia, e um campo riquíssimo de interrogação mútua, de enriquecimento mútuo de trabalho, e não é um campo que não se deve abordar. E nenhum psicanalista deve virar as costas para a psiquiatria, para a psicofarmacologia, para a psicologia, ele só estuda psicanálise, isso ganharia o estatuto de um delírio, sem dúvida, ficaria uma coisa muito fechada. A psicanálise jamais se voltou às costas para nada, por isso, Lacan a definiu como um discurso. É um discurso. Um discurso quer dizer sempre uma abertura para o social, para o outro. A psicanálise interroga a ciência desde antes de surgir, no desejo de Freud de saber o que era isso que a medicina, que a psiquiatria não estavam dando conta de responder. E ele vai investigar isso ao modo dele, e esse é o modo dele, e que chamamos de psicanálise. fazer frente ao sofrimento ao modo de Freud. Essa introdução é para colocar a ideia de um inconsciente descoberto na psicopatologia. Uma casa descoberta que acontece depois que passa um vendaval, um furacão. Um inconsciente descoberto também aparece nas patologias mentais, pelo seu caráter regressivo, patológico, quando se observa as manifestações desse vivente que está aí padecendo de um sofrimento dessa natureza. Que natureza? Essa natureza que é humana e que foge ao conjunto das normas sociais. sociais. O ser humano se adapta a normas sociais, como diz o historiador, e o homem é filho do seu tempo. Quer dizer que ele constrói um saber subjetivo, porque ele é um ser pensante, um ser pensante que constrói um saber subjetivo para si mesmo. Desde muito pequenininho, quando aprende a falar, quando toma a palavra da boca do outro que lhe fala e passa a usá-la, se aprende a falar a língua do outro sempre, a língua do outro, chamamos língua materna isso, ninguém nasce com o idioma escrito no DNA, vai aprender do outro. Essas forças constitutivas que se toma do outro para construir então uma subjetividade, um saber subjetivo é que possibilita fazer laço social, conviver com outros. E sabemos que isso não se dá naquilo que chamamos de psicopatologia, nos transtornos gravíssimos e dos delírios das esquizofrenias graves, das catetonias, dos quadros gravíssimos que a psiquiatria se ocupa, esse laço social não se dá, ou se desfaz e não se pode refazer de novo, ou se refaz muito precariamente e volta a se desfazer. Bom, a história da loucura é um caso bastante interessante de estudos, muito importante de estudar. hoje então a minha intenção é provocar desejo de estudo, eu não vou ensinar nada para vocês, porque também não sei nada para ensinar, e vocês supõem que eu sei, é que é bom que vocês supõem que eu sei, mas eu sei que não sei, todavia desejo saber, me motiva muito querer saber, e leio, e estudo, e investigo, e tenho ânimo, e gosto que tenha mais gente nesse campo de trocar, de se interrogar e de seguir adiante. Então, hoje eu queria pensar com vocês, essa crise de paradigmas que vivemos, tão falado no nosso meio de ciências, os cientistas falam muito das crises dos paradigmas, e também se fala muito da psiquiatria que vem sofrendo mudanças muito rápidas e aceleradas que também angustia o próprio psiquiatra, ou deixando muitas vezes desorientado quanto ao seu saber fazer. Uma psiquiatria que cada vez mais vai se reduzindo a biologia e a farmacologia, afastando-se bastante da sua origem da psiquiatria clássica. hoje quero dizer uma coisa importante, é preciso retornar aos clássicos, é preciso retomar a psiquiatria clássica para fazer frente a esse fenômeno pós-guerra que foi o fato de que a língua inglesa passou a ser a língua oficial e com ela a escola inglesa de psiquiatria passou a ser o modelo oficial e a ciência produzida na língua inglesa passou a ser oficial. Então, temos aí algumas diferenças que nos interrogam a partir dessa unificação de querer nivelar tudo num universal, fazer um universal com tantas diferenças e que a clínica justamente faz o contrário, ela subverte, ela mostra que isso não é bem assim, que não dá para tratar todo mundo igual, com a mesma receita, que não dá para medir todos com a mesma régua, que não dá para pôr na mesma categoria de diagnóstico os mesmos sintomas, as mesmas manifestações. Então, uma crise de paradigma que faz pensar isso que surgiu na década de 70 e com grandes estruturas psicopatológicas que vieram com a teoria da linguística estrutural, da neurologia globalista expressada em correntes fenomenológicas e na obra de, vou dizer algum nome que vocês devem estudar, devem buscar investigar e um deles Minkowski, Binswager, Henry A., e são nomes bastante conhecidos que vale a pena ter pelo menos umas obras deles para ler e entrar nesse trilho tomar posse de um pouco desse saber dessa história. Thomas Kahn, por exemplo, um físico historiador, filósofo da ciência, que trabalha muito com esse conceito de paradigma dando-nos instrumentos interessantes para podermos avançar com as perguntas e não ficarmos presos nas respostas parciais e pobres. As respostas não são capazes de satisfazer nossas perguntas e precisamos seguir além das respostas produzindo novas respostas. Quando eu estava fazendo meu doutorado na Bélgica, o meu diretor de tese, um belga rigoroso, que dizia que nós aqui na América não sabemos fazer ciência porque não somos cartesianos, somos poéticos, ele dizia, e preciso ser cartesiano para fazer ciência. Ele então me cobrava muito e estava muito descontente com as minhas coisas, fazia sempre estudar muito mais e escrever muito mais para poder tirar alguma coisa que lhe agradava. E outro modo de estudo, de pensamento, a ciência, o rigor metodológico europeu, ele dizia então algo que me parece muito importante, a última página do livro da ciência está em branco, cabe a você escrevê-la, e esse você quer dizer qualquer um, todo aquele que se meta no campo da ciência, que quiera se meter no campo da ciência praticando-a, é que isso é uma dívida, dizia ele assim como quem ganha uma vida deve uma vida, deve uma vida, e pode então se agraciar reproduzindo temos um filho, dois, três, ou ficando em paz sabendo que vai pagar com a dele um dia, a vida que recebeu com a vida que recebeu, quer dizer, aceitando sua condição de mortal também, é preciso aceitar a condição de mortal se quer viver bem a vida, bom, a página da ciência que está em branco, a gente só escreve se a gente não cede das perguntas, por isso, mais importante do que qualquer resposta que eu possa dar, atentem às perguntas que eu permito que façam, que eu me permito fazer, e isso, vou lançar uma outra agora. A psicanálise nasceu com o pensamento de Freud para mostrar exatamente a subjetividade, o valor da subjetividade, a importância da subjetividade de um por um da clínica. Por isso, rompe com a ciência, nisso que a ciência faz estatística. A psicanálise não é compatível com estatística, porque não existem dois casos iguais. A ciência que comporta a estatística parte do princípio de que há categorias igualitárias e as conta. Eu diz quanto por cento fica bom e quanto por cento fica mal, quanto por cento porta tal coisa e que ela é igual e, portanto, é uma patologia. não é assim com a nossa ciência. Ela é subjetiva. Por isso, para chamar a psicanálise de ciência, é preciso acrescentar subjetiva. Ciência da subjetividade. E a pergunta que quero fazer agora é assim. Para estudar psicanálise e psicopatologia, para pensar uma relação entre a psicanálise e a psicopatologia e preciso pensar como objetivar o subjetivo. Como objetivar a subjetividade? Um instante de silêncio que é para a pergunta acolherem a pergunta, ela se aconchegar, para que a pergunta se aconchegue, como para ressonar, que a pergunta ressona. a psiquiatria e uma prática clínica. O psiquiatra clínica, escuta, observa, descreve, medicaliza, acompanha. Estamos vivendo a era da medicalização e isso um pouco pandêmico, não é a pandemia do covid, a pandemia da medicalização generalizada, de que há remédio para tudo, de que se pode viver escolhendo se quer a angústia ou a sedação. e sabemos dos tempos difíceis que vivemos enquanto subjetividade, subjetividade num mundo cada vez mais desorientado, de pessoas desorientadas, de famílias desorientadas. Que impacto tem na subjetividade de uma criança desde criança. Um mundo em que as autoridades vão perdendo também seus princípios, seus valores, se comparado com outros tempos, fala-se do enfraquecimento da lei, do enfraquecimento da autoridade, da descrença de como um religioso era símbolo da confiança o médico, o político, a polícia, a autoridade, qualquer autoridade tinha um respeito e um valor de verdade e como hoje tudo isso é duvidoso, não se pode confiar, se desconfia, porque qualquer um parece não é mais digno de confiança. Esse enfraquecimento do pai dentro de casa, de pais orientados para pais desorientados, de pais fortes para pais frágeis, fracos, de mães orientadas para mães desorientadas, de valores que antes orientavam e que já não mais orientam. Então, pensamos numa sociedade violenta, injusta, que gera pobreza, que gera desamparo social e que esses sujeitos, sujeitos sociais, como se diz no direito, padecem desse laço social de viver em sociedade da exigência que esse mundo de hoje impõe para que se possa viver na sociedade. ou ter que dar conta da sua existência. Existir custa caro. Quanto custa para cada um a sua existência? Então, outro vai pagar essa conta até quando e aí em que momento cada um tem que dar conta disso. Então, os ideais sociais de fazer uma vida economicamente segura e tranquila, o mundo do trabalho e os valores do trabalho, o modelo de sociedade que consome corpos, que explora corpos como força de trabalho, que paga um valor muito pequeno e mesmo assim a necessidade obriga a se submeter à exploração, às injustiças sociais. Que impacto tem nas subjetividades? E como se objetivar uma subjetividade naquilo que ela se manifesta fenomenicamente na clínica, na forma dos modos de sofrimento de cada tempo. Estamos num tempo em que vivemos com pessoas que vêm ao nosso consultório dizendo um diagnóstico, elas mesmas se diagnosticam. O que é diagnóstico, então? Diagnóstico é algo que se dá para quem quiser, toma o diagnóstico, o diagnóstico é um ponto de partida para uma prática de cura, de cuidado. Bem, estamos falando de um de uma desorientação generalizada que evoca a uma normalização dessa desorientação por um viés medicamentoso, tem remédio para tudo. Uma criança que tem suas angústias, suas aflições e que as manifesta de um modo triste, pacato, sem desejo e será submetida a um tipo de medicamento e se é o contrário, se é angustiada e é agitada, vai estar outro tipo. E assim na adolescência e assim na idade adulta, tipificamos as pessoas como se fossem objetos a serem corrigidos quimicamente. E o que acontece quando mexemos com a química sobre o organismo? Que relação há entre o pensamento e o corpo? o corpo interfere sobre a mente a mente interfere sobre o corpo. Certamente as duas coisas, mas qual predomina? E costumo dizer, se toca o celular e atendo e alguém diz só uma frase, Jorge, mamãe acaba de morrer num acidente. essa frase altera toda a minha fisiologia. O sistema endócrino começa a produzir descontroladamente, batimento cardíaco, sistema respiratório, tudo isso altera por uma coisa mental, não? Então, eu estava falando do cotidiano da vida, do estar aí no mundo, das relações. ninguém é sem relação. Estava pensando isso como um paradigma da atualidade, um novo paradigma para pensarmos os modos de sofrimento da atualidade. Uma psicopatologia que precisa ser reinventada, relida, não que os conceitos precisam ser jogados fora, não se trata de jogar nada fora, mas de saber operar com eles. Como se opera com esses conceitos que são tão fundamentais? Os conceitos da psiquiatria clássica já não estão mais aí. Neurose, psicose, perversão, isso foi tudo jogado no lixo, trocado por, desde o DCM3, foi substituído por transtornos. São transtornos mentais. Ok, o problema não é esse, o problema é o que se faz com isso, como se opera com essa ideia de transtorno mental. O que é o mental? O que queremos dizer quando dizemos mental? Certamente não é o cerebral. Então, tem um médico neurocientista austríaco em que quero que vocês lembrem dele de novo, certamente o conhecem, Eric Candelo. Ele recebeu o prêmio Nobel de medicina, de fisiologia, se não me engano, no ano 2000, por descobertas envolvendo a transmissão de sinais entre células nervosas do cérebro humano. Dois livros dele que me parecem interessantes. Ele diz A Era do Inconsciente, a exploração do inconsciente na arte, a mente e o cérebro. O que Candelo quer dizer com inconsciente? E um neurocientista austríaco como Freud, certamente é um homem que passou por uma análise pessoal, mas é um neurocientista que ganhou o Nobel em neurociência, não em psicanálise, não é um psicanalista. Ele trabalha bastante questões interessantes com sinapses e com o que nós chamamos de emoção, o emocional, o afeto que afeta, sem dúvida, o corpo humano é um corpo afetado. Sem dúvida, os afetos impactam no corpo. Como disse, se atende o celular com uma boa notícia ou uma má notícia, esse afeto impacta o corpo de modo diferente. E por aí podemos pensar, todo esse modismo do assédio moral que ganha valor, valor de cargo, de importância de subir a carreira, não? De traço de caráter para se dar bem no cargo, ser capaz de assediar, de superar, de ultrapassar o outro, de ser melhor que o outro, de tirar o outro do caminho, a rivalidade para a competição. Há uma questão muito ampla para pensar o transtorno que faz a gente pensar também, que vivemos numa sociedade de transtornados. E não só esses que estão medicalizados porque padecem de transtornos, mas daqueles que transtornam o outro, em nome de ideais, de ideais sociais de que pode-se alcançar, digamos, gozos prometidos pelo sistema que diz que ser feliz é ter bastante dinheiro e caro alto, o status quo, por exemplo, lutar por um status quo e tornar isso esse ideal, essa ideia uma motivação que rompe com princípios éticos e morais que vão de novo fazer lembrar o Pinel. O tratamento imoral diz o Pinel. e como é que o Pinel fazia o tratamento moral? Vocês não sabem? Leiam. Hoje está tudo na internet, a gente acha em qualquer idioma que queira. E como era? Psicoterapêutico, eu disse. Disciplina, disse o Pinel. O tratamento é moral. e por tratamento moral, Pinel escreveu a palavra disciplina. O que que era disciplina? Organizar a vida, valorizar a palavra, trabalhar. Sim, Pinel tirou a corrente, arrebentou as correntes que acorrentavam pessoas pelos pés, pelos tornozelos, pelo pescoço. as deixou soltas dentro do hospital psiquiátrico, que eram espaços grandes, e as deixou trabalhar lá dentro. No que trabalhavam, no que quisessem, desde criar porcos, fazer horta, pintar quadros, esculpir, fazer escultura, música, teatro, e, bom, parece que inventou muito cedo coisas que só mais tarde vieram aparecer. Até a antipsiquiatria, que nome é importante, como Ronald Lang, David Cooper, Thomas Zass, gravem esses nomes. Leiam pelo menos uma obra de cada um desses. Em que, a partir da década de 60, 70, começaram a interrogar fortemente a psiquiatria na sua prática violenta. Outra vez, porque eu disse que ela é violenta no século XVI até XVIII, e com o Pinel foi, digamos, humanizando, o Pinel era iluminista e propôs não maltratem, não são pessoas possuídas pelo demônio, mas sim doentes mentais que precisam de compaixão, de bondade, de cuidado, de orientação, por isso a terapêutica, do tratamento moral, disciplinado, de orientação, eram desorientados, afetados, afetados de forma violenta, no sentido afetivo do termo, como um jovem que, primeiro, conta que estava preso, acorrentado, e que, quando soltou, o jovem contava que era filho de um conde e que estava lá porque o pai o expulsou de casa para que ele nunca mais voltasse, e ele sempre teve com a mãe uma relação muito próxima, esse era o motivo do ciúme e da expulsão do pai, que deixou que ele estava grande demais para ficar tão perto da mãe, era para ficar longe, e essa relação com a mãe, e o pai, então, o expulsou e ele se aproximava para ver, e então, a cavalaria expulsava com chicoteação, arrastando, enfim, até que colocaram lá dentro e prenderam para não sair, e esse contava, então, a Felipe Pinel sua história e que estava desgraçado, esse Pinel, desgraçado afetivamente, a desgraça do afeto rompido com violência. Que diferença há nos nossos transtornados de hoje se pensamos que é sempre na relação com o outro, que é sempre na relação, que é sempre a ruptura da relação e a tentativa de fazer um laço. E por aí, que diferença tão grande entre psicanálise e psiquiatria, entre psicologia e psiquiatria, que diferença tão grande há entre essas três disciplinas se a rigor da verdade aprofundamos. Aprofundamos além do mecânico, além da aparência, além da norma, da adaptação social. e estou dizendo se levarmos em conta a subjetividade de cada um. Não importa se é psiquiatra, se é psicanalista, se é psicólogo, está imbuído de teoria, de saber, de prática, de relato de experiências, de grandes mestres que apontavam que em cada um havia uma história única, singular, havia acontecimentos únicos, singulares. E que aí está o ponto de fazer o que se pode fazer, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja psicanalista. o que pode fazer aí? Uma relação. Antes de tudo, se não é uma relação, não tem médico-paciente, terapeuta-paciente, analista, analisante. Bom, e claro que essa relação é diferenciada para cada um desses exercícios profissionais, vamos dizer assim, né? o problema dos tratamentos. E uma pergunta importante, qual é o problema do tratamento? Qual é o problema do tratamento? Um tratamento, ele é necessariamente só pímico? E tudo o mesmo num tratamento psiquiátrico, medicamentoso, depende do medicamento? claro que não todo psiquiatra sabe que medica o paciente antes de medicar. Quando está dizendo que vai lhe medicar, quando está dizendo do medicamento que vai propor, quando está dizendo que benefícios tal medicamento vai produzir no paciente, nesse momento, essa palavra aí é medicamentosa, está medicando com palavra. Se estabelece uma boa relação, aí já tem um efeito terapêutico e até placebo faz efeito. Quanto mais as medicações de alta precisão que dispõem agora, quando o diagnóstico é bem feito, porque é preciso ser sério, não basta passar receita, eu rasgo todos os meus diplomas e jogo no lixo se qualquer um de vocês for consultar com qualquer profissional que medica contar qualquer mentira e já não sair na primeira consulta com uma receita de taja preta. Isso é sério. Isso faz pensar a pandemia da medicalização, a banalidade da ciência, a vulgarização e a descaracterização da prática clínica e que quero convocar a se relançar sempre mais numa ética do cuidado para com o outro centrado na subjetividade de um por um do sofrimento que ele traz. E isso nos faz todas as três, eu disse que são três quem constrói o campo da psicopatologia. A psicologia como uma prática clínica desde Ribot, ela nasce na França, a psiquiatria desde Felipe Pinel mas também com William Cullen na Inglaterra, com Kreppli na Alemanha e com tantos outros até os dias de hoje. E a psicanálise desde Freud, especialmente com Lacan, que vai de novo reestabelecer o compromisso de seguir com o rigor ético que Freud havia proposto de não banalizar a psicanálise numa psicologia qualquer que essas já estavam por aí, não precisaria chamar de psicanálise, mas que mantivesse a psicanálise na sua originalidade e que assim estamos a fazer, cujo objeto de estudo é o sujeito, do inconsciente. Um sujeito evanescente que não é o ser porque o humano padece de ser, por isso dizemos há um sofrimento intrínseco à condição humana. Ele não sabe quem é. O ser humano não nasce com identidade como os outros seres vivos. Ele terá que se identificar para suportar sua existência e sabemos como é difícil. E a psicopatologia, sobretudo no seu aspecto psiquiátrico, mostra isso. e aí está todo o campo do mal-entendido, da história da psiquiatria, que é cheia de torturas, de crueldades, de violências, desde cirurgias para tampanação, fazer buraco no cérebro, no cérebro, desde lobotomia, desde terapia eletroconvulsiva, que não eram relaxamentos, como hoje pode fazer, só um relaxamento suave, como quem senta numa cadeira e aperta um botãozinho para ela ficar fazendo massagem, de prisões, de enjaulamento, como Daniel Paul Schreiber relata no seu próprio escrito, que vivenciou nos hospitais psiquiátricos denunciados pela antipsiquiatria, mostrados pela Globo, que pouco a pouco ao longo dos anos foi fechando um por um. Na novidade que a farmacologia permitiu também que medicados pudessem também trabalhar, viver com a família e hoje muito pouca gente precisa de um lugar para ficar. Eu defendo a existência de hospital psiquiátrico. Penso que deveria continuar existindo como um espaço de cuidado, como foi planejado desde Pinel, um lugar há pessoas que precisam de um lugar. A família não é um lugar bom para muita gente. Há muita pessoa que não pode ficar na família e lá que está toda a patologia precisa ser retirada e viver num outro lugar para poder ser cuidada e curada. sem as clínicas psiquiátricas. Mas tem leis que atrapalham bastante os cuidados. Os psiquiatras sabem disso. bom, quero dizer que nós temos questões belíssimas e importantes para pensarmos acerca da psiquiatria tanto na sua face biologicista quanto na sua face humanicista fenomenológica psicanalítica. Todavia temos um ponto comum sempre que é o fato de que é através da fala que todos nós trabalhamos. Nenhuma nosologia psiquiátrica sobre esquizofrenia sobre alucinação sobre delírio sobre qualquer fenômeno que seja da loucura poderia ter sido feito se não fosse por palavra. Não se pode dizer o que é uma alucinação se aquele que alucina não puder falar que está alucinando. não puder contar como é que alucina. Por isso Freud diz delírio e alucinação fazem parte da cura mais que combater para extirpar tirar fora e recolher como material clínico e saber como operar com isso. Sem dúvida há momentos e há casos que a medicação é indispensável para poder tratar esse material clínico como eu estou dizendo para poder seguir conversando com o paciente. A psicanálise tem muito a oferecer a psiquiatria nesse campo. Qual campo? No campo da fala no campo da palavra no campo da escuta de dar a palavra para ele de permitir que ele fale porque falar é simbolizar aquilo que aparece no corpo como fenômeno fenômenos corporais de deformação do corpo as disformias as alucinações os delírios permitir que possa dizer disso que está sofrendo que está vivenciando não é preciso um saber fazer com isso Lacan no seminário 3 diz não tentem compreender mas ele diz assim sejam o secretário do alienado e o Pnel funda um termo interessante que é o alienista alienista o cuidador do alienado e depois que vem a palavra psiquiatria ele passa a se chamar psiquiatra o psiquiatra é o alienista o paciente psiquiatra é o alienado alienado do que qual é a lógica da alienação certamente está alienado a algo e não consegue se separar disso as vozes que falam nele as imagens que se impõem que não estão aí a alucinação a percepção de objeto na ausência do objeto há toda uma fenomenologia sem dúvida todavia não é cerebral e nós temos tantas evidências fala-se hoje da psiquiatria de evidência da medicina de evidência das clínicas de evidência a ciência a verdade e a evidência oh não a psicanálise diz calma vamos mais devagar nem tudo é evidência então os transtornos mentais como enfermidade cerebral causado por desequilíbrio dos neurotransmissores como anormalidades genéticas como defeito na estrutura e função de cérebro essa tese e da neurociência que define bem assim os transtornos mentais não se comprova diz estamos investigados não se tem se identificado até agora não foi identificado a causa biológica nenhum marcador biológico inequívoco para nenhum transtorno mental e temos a tendência a qualquer fenômeno que nos acontece pedir que investigue a biologia desconfia da biologia desconfia da genética pedimos isso aos remédicos que façam isso que investiguem a medicação psicotrópica funciona mediante o reajuste dos desequilíbrios nos neurotransmissores responsáveis da enfermidade mental não existe evidência conclusiva de que os transtornos mentais sejam causados por um desequilíbrio químico ou que os fármacos funcionem corrigindo os ditos desequilíbrios então por que se faz porque não se tem nada melhor porque é isso que te propõe porque é assim veja então entre a resposta e a pergunta e tem um espaço e nesse espaço que eu convido vocês armarem suas barroquinhas a se colocarem aí como investigadores como pensadores como praticantes não só repetir fórmulas mas a se interrogar sobre isso os avanços na neurociência tem dado passo a uma nova era de fármacos mais eficazes e seguros os fármacos psiquiátricos modernos não são a grande risco nem mais seguro nem mais eficaz que os descobertos no passado se usa lítio com muita frequência e não é nada moderno nem vou entrar nesse assunto que vocês sabem é fácil falar disso a psiquiatria biológica tem feito grandes progressos para a redução da carga das doenças mentais no mundo os transtornos mentais modernos não são os grandes riscos nem mais seguros e nem menos nem mais eficaz do que os descobertos há 50 anos atrás a psiquiatria biológica tem feito grandes progressos para a redução das doenças no mundo os transtornos mentais se tornaram mais crônicos e mais graves o número de pessoas com incapacidade associada aos sintomas está aumentando cada vez mais do que estamos falando educar a sociedade sobre a ideia de que os transtornos mentais têm sua origem em causas biológicas reduz o estigma associado à doença mental sim será apesar de que a sociedade tem aceito amplamente a ideia de que os transtornos mentais têm uma origem e tratamento biológico todos se submetem a isso consome medicação buscam um médico pedem um remédio e até se automedicam em grande quantidade a revelia dos médicos os problemas da estigmatização não melhorou ao contrário vem se agravando Erwin Hoffman um sociólogo canadense antropólogo escreveu sobre estigma não deixem de conhecer um pouco do pensamento desse pensador considerado o maior o mais importante sociólogo do século XX uma maior imersão na investigação na pesquisa no campo das neurociências permite permitirá desenvolver testes diagnósticos baseados em componentes biológicos e tratamentos farmacológicos curativos que não sejam só paliativos a indústria farmacêutica vem reduzindo drasticamente os seus esforços para desenvolver novos fármacos devido a falta de substratos para isso capazes de incidir sobre os tantos ornamentais não há milagres a fazer se avança tanto nas moléculas e os efeitos e já se sabe bastante e não se consegue ir além desse ponto que alcançamos agora por um lado há um discurso que diz que avançamos muito por outro lado dá palavras aos psiquiatras e escutam o que eles dizem do seu dia a dia na clínica e veja como eles nos contam que avançamos pouco e muitos deles dizem não avançamos nada há progressão não há progresso os placebos nas receitas dos medicamentos continuam dando uma diferença entre o verdadeiro produto e o falso produto a diferença não passa de 36% então a psicopatologia sem dúvida é uma disciplina preciosa importante que precisa ser estudada ela é complexa é múltipla ela não é uma unidade não há unanimidade há diversidade aí por isso ela é importante a riqueza de questionamento de linhas investigativas que se pode agarrar e seguir adiante e muito preciosa e muito valorosa para psiquiatra para psicólogos para psicanalistas tem um nome que quero que se não conhece inscreva o Peter Gotze tem um livro dele que está traduzido em espanhol não sei se está em português chama psicomar psicofármacos que matam e denegação generalizada e o problema do tratamento ele é um médico dinamarquês especialista em tratamento com esquizofrenia fundou um centro um hospital importante um centro de pesquisa importante ele se preocupou a vida toda com viveu de não acho que está vivo ainda acho que sim ele preza muito cuidado com a medicalização não é alguém que é contra a medicalização ao contrário é alguém que é rigoroso com o cuidado medicamentoso esse livro psicofármacos que matam e denegação organizada e sempre um livro amoroso na mão de quem trabalha com medicação orientador é que vale a pena então que se trar ele eu estou citando os melhores para vocês estou citando o que tem de melhor e não na minha opinião o que tem melhor no mundo da ciência na opinião de muita gente quando eu falei do Goffman também estou falando do Loren Mosher Loren Mosher M-O-S-H-E-R também se ocupa do tratamento vou ler uma frase dele que eu escrevi aqui o problema do tratamento depois de quase três décadas como membro e com uma mescla de prazer e de decepção que eu apresento a minha carta de renúncia à Associação Psiquiátrica Americana a razão principal dessa ação é a minha crença de que na realidade estou renunciando à American Psychopharmacological Association afortunadamente a verdadeira identidade da organização não requer nenhuma mudança de acrônimo ele trabalhou muitos anos aí e depois desistiu e por divergências éticas há uma questão importante também para pensarmos nesse modelo de sociedade que nós vivemos e que eu vou falar um pouquinho já em sempre para que a gente fale mais com vocês e dê a palavra para vocês e que há um modelo de sociedade e que é um modelo em que visa o lucro de toda forma de profissão de toda forma de trabalho e que todas as pesquisas também estão voltadas para isso e Moche estava dizendo um pouco antes de apresentar a carta que haveria possibilidade de medicamentos mais eficazes e que estavam sendo desconsiderados porque aí termina a doença e aí não tem mais o lucro não compensa inventar algo que não vai se poder recuperar o que se investe e uma questão polêmica que se arrasta até os dias de hoje isso então o que eu estou querendo dizer que nós temos um modelo de contradição não só na nossa subjetividade em que cada um não está de acordo consigo mesmo se trapaceia e sabe disso se trai e sabe disso se engana e sabe disso sofre e às vezes morre em consequência disso é que também do lado de fora isso se passa no modelo de relação social onde cada um está aí conheceu modo de ser nas relações com o outro então vivemos também numa sociedade que consome pessoas que lucra com doenças e com doentes consome corpos os corpos no sistema capitalista como chamamos esse nosso modelo de sociedade visam dar lucros não pode dar despesa tem que dar lucro trabalhando ou não e se tenta ajustar a economia para que seja assim o que precisa fazer para que seja assim e claro que não é fácil fazer que as coisas caminhem harmonicamente e onde há problema se tenta achar uma solução como fazer para dar lucro então se consome corpos sim as pessoas vendem seus corpos sim trocando tantas horas por dia do seu corpo por trabalho na forma de trabalho um corpo operando numa função em troca de dinheiro para subsistir para manter esse corpo e às vezes esse corpo padece de desgastes de violência de excesso de uso adoece degenera desequilibra um corpo não é só físico um corpo também é mente alma linguagem então vou terminar dizendo que a psicopatologia nos auxilia nos tempos difíceis nesse tempo da objetalidade onde todos somos convocados a sermos objetos de consumo a nos consumir a nós mesmos para poder consumir alguma coisa é que esse consumir alguma coisa ter acesso a algum tipo de gozo é que muitas vezes é o próprio gozo do sofrimento e da morte é que a psiquiatria então como uma prática a psicologia clínica como uma prática a psicanálise a psicopatologia como um campo de teorias diversificadas sobretudo a psiquiatria clássica acrescentando os novos avanços que enriquecem a psiquiatria clássica todas as conquistas que nós temos hoje com as neurociências que são muito preciosas e devemos agradecer as neurociências pelas grandes descobertas e revelações e também a psicofarmacologia para que possamos realmente poder cuidar da alma da alma disso que habita o corpo que faz o corpo querer viver que faz o corpo querer estar saudável ou que faz o corpo querer se entregar adoecer a dor é o grito do corpo as disfunções de órgãos mostram aí a quebra de uma lei a lei do equilíbrio vitalício do corpo tanto a homeopatia quanto a alopatia as duas correntes que Hipócrates desenvolve do cuidado com o outro estão aí no dia a dia buscando por métodos diferentes a mesma coisa como dizem os psicólogos esse homem biopsíquico social ou como dizemos em psicanálise um sujeito desejante que possa viver de acordo com seu desejo e que possa gostar de existir eu interrompo por aqui para escutar vocês obrigado por me escutarem e me acompanharem até esse momento vocês me escutam aqui eu estou ouvindo estou vendo uma pergunta de Panisson Jorge boa noite existirão sempre dúvidas nesse campo até porque o que é normal ou o que é patológico varia nos tempos nas culturas e na maneira de encarar a vida obrigado se puder responder sim isso é uma pergunta muito interessante por isso também estava dizendo os sintomas da atualidade os modos de sofrimento de cada tempo e existe um antropólogo francês Angela acho que Angela tem o nome existe um antropólogo francês que se chama François Laplatini François Laplatini escreveu um livro chamado Antropologia da Saúde e da Doença é muito interessante que ele faz esse desenvolvimento que tua pergunta contém aí mostrando que a doença ela também obedece coordenadas culturais de culturas mesmo de tempo de país e que há doenças em determinados povos que não há em outros povos que não há determinada cultura e não em outra inclusive manifestações de loucuras que são muito diferentes entre Oriente e Ocidente por exemplo outra coisa que acrescento por minha conta é cada um também pode ver como é forte o discurso de que se tem as doenças geneticamente adquiridas dentro da família quer dizer esse contexto familiar cultiva determinados tipos de doenças que são da cultura familiar e que se digamos se preserva isso dentro dessa cultura familiar passando de geração para geração sem dúvida a doença é uma realidade mas não existe realidade pré-discursiva e sem dúvida uma doença não existe fora do discurso o que vai existir para nomear uma doença é um discurso assim um diagnóstico ao diagnosticar uma uma doença qualquer ele compõe de investigações sem dúvida de imagens e o grande olho das máquinas são importantes para isso mas o que acontece aí é que isso é alinhavado num discurso e fazendo com que a doença seja um conjunto de sinais e são tantos para dizer que é isso ou dizer que não é isso se não tem todos esses pré-requisitos não tem essa realidade que ela então nós dizemos em psicanálise não há realidade pré-discursiva ela é construída com discurso não sei se respondo mas te deixo instigada aí com um caminho para investigar a Ana Cristina diz para especializar na área de psicopatologia qual caminho recomendado leituras cursos aperfeiçoamentos práticas isso tua resposta já está aí junto bem respondida a tua pergunta e por aí vamos esse caminho que nos vamos seguindo obrigado pela pergunta a Elma Monteiro qual o preço a ser pago para se libertar da química já estamos tão dependentes é uma pergunta bem humorada essa nós também somos químicas há uma química na nossa biologia eles somos sem dúvida o que o que podemos pensar é se precisamos de mais química ainda não e que quando temos digamos algum padecimento da alma se a dor de existir precisa ser anestesiada ou não se quando algo da ordem do ato produz culpa remorso tristeza depressão angústia e se entre o reconhecimento do ato ou a negação do ato não querer saber de nada disso e o consolo da dor através da química se eu me dou direito de ficar triste de sofrer a minha dor da tristeza quando tenho a dor porque sei muito bem que aconteceu que me causa a dor se eu posso enfrentá-la ou se eu preciso realmente investigar um pouco que alterar com um pouco mais de aminoácido para motivar aí a adrenalina ou qualquer outra dessas possibilidades que os medicamentos permitem modificar os aminoácidos se a gente precisa ficar modificando quimicamente o nosso estado de humor ou se a gente pode fazer frente sorrindo na hora de sorrir chorando na hora de chorar angustiado quando tiver motivo para angustiar mas como dizem os aditos que vem pedir para deixar de sê-lo de cara limpa poder lutar de cara limpa quem sabe mas sim a tua pergunta é interessante já estamos dependentes sim estamos dependentes ninguém quer sofrer ainda que busca o sofrimento e sabe disso e não quer saber que sabe disso por isso Freud chama recalcados neuróticos a cada um de nós que temos essa hipocrisia de dizer não fui eu não tenho nada com isso eu não sei não sei que me passa quero um remédio para dormir Ana Maria de Almeida Vieira professor considerando que a psicologia contemporânea apresenta mudanças é possível perceber um distanciamento da mesma com a psicanálise ancorada com o DSM claro que sim claro que sim é possível perceber um distanciamento eu costumo dizer duas coisas a psicologia e a psicanálise não tem nada a ver uma com a outra nada a psicologia é uma ciência cujo objeto é o ser pensante com sua consciência com sua racionalidade com sua capacidade de se adaptar socialmente e trabalha aí é uma ciência do comportamento Boris Kinner queria chamar de engenharia do comportamento queria tirar essa palavra psicologia porque ele dizia não tem nada de psíquico aí e Skinner dizia não tem nada de psíquico aí é comportamento puro se comporta como é treinado ensinado adaptado esse é o campo da psicologia como ciência a psicanálise totalmente diferente é uma subversão desse saber ela diz não somos seres de comportamento coisa nenhuma somos seres de conduta e não sabemos o que nos conduz somos conduzidos por um desejo inconsciente que nos habita e não sabemos aí é a grande diferença todavia costumo dizer também que isso é teoria porque tanto o praticante da psicanálise quanto o praticante da psicologia ele cada um dele ali na sua vida de ser ele mesmo ali onde cada um está condenado a ser ele mesmo e a teoria não o salva e que a psicanálise existe de verdade como experiência e que a psicologia pode existir de verdade como experiência e sobre isso que falei hoje que é uma clínica em que um pode um campo pode sem dúvida enriquecer outro campo o que pratica a psicanálise verdadeiramente sabe o que é a psicanálise se e somente se analisar-se der conta de analisar-se saber do seu inconsciente do seu recalque da sua angústia da sua neurose da sua fobia e sabendo de si nisso aí ele vai entender a teoria se não não faz diferença nenhuma de qualquer teoria cognitivista estudar cognitivamente a teoria da psicanálise e aplicá-la não é possível isso pode saber pela experiência de ser quem se é e por aí o psiquiatra o psicólogo o psicanalista como sujeitos da condição humana que habita que é que porta desse não sei quem sou não pedi para nascer não sei viver e não quero morrer o que que faça comigo é aí que está a questão de cada um de nós para poder aí quem sabe assumir essa condição então acho que aí tanto um quanto o outro pode ser beneficiar desse laço social dessa troca de que aquilo que falta não se pede para o outro Obrigado por tua pergunta Sandra Alejandra Como podemos enfrentar o universo capital da indústria farmacêutica e as narrativas psiquiátricas ligadas às demandas dos pacientes Esse sistema que nos habitamos esse modelo de sociedade que nos habitamos chama de capitalista ele opera de uma maneira muito simples que é igual inconsciente No capitalismo tudo parte da oferta a oferta cria demanda a oferta cria demanda tudo que oferece cria a demanda a demanda quer dizer a necessidade a necessidade humana não é uma necessidade biológica é uma necessidade criada pela oferta então em psicanálise diz isso de outro jeito diz o desejo do homem do humano o desejo humano é desejo de desejo é o desejo do outro desejo que me deseja desejo que o outro deseja esse desejo que o outro deseja faz com que nós avançamos numa sociedade de mercado consumimos bens idealizamos os bens sobretudo aquilo que o outro tem vai sair tal coisa um já tem o outro corre para ter também a oferta cria a demanda bem parece que esse mundo da indústria farmacêutica também é assim o que é a indústria farmacêutica a não ser um mercado de oferta que gera demandas por todas as diferenças que merecem ser levadas em conta com qualquer outro tipo de comércio sem dúvida se trata do campo da saúde de saúde mental dos psicotrópicos das medicações necessárias à clínica graças à indústria farmacêutica a longevidade foi estendida as pessoas vivem mais graças à indústria farmacêutica as pessoas sofrem muito menos há um bem aí a ser reconhecido mas também é preciso pensar nos excessos e é desse excesso que eu chamava de desorientação em uma sociedade desorientada sem limite onde em nome do gozo tudo vale tudo vale em nome do gozo o gozo de ganhar bastante o gozo de atender mal o gozo de ter que dar conta seja o gozo do Estado de impor que um médico um psicólogo atenda 20 pessoas no horário que poderia atender 4, 5 no máximo 10 e ter que atender 20 bom esses gozos digamos tóxicos perversos como reduzir isso a indústria farmacêutica muitas vezes é utilizada aí para poder fazer um bem para aquele que está aí passando mal e não acrescenta mais mal naquele que já está mal quer dizer aquele que não pode ser curado porque o curador aquele que não pode ser cuidado porque o cuidador não está tendo as condições necessárias e que ele aí tem que pensar toda a ética do cuidado tem que pensar interrogar que ética é essa que ética é essa é melhor medicar já que não posso tratar direito é melhor medicar excessivamente já que não dá para conduzir o tratamento por outro caminho são questões importantes que precisam ser lançadas e claro que numa guerra quando você vê os corpos sendo a vida estando por um fio você tem poucos poucos minutos para salvar uma vida ou outra e você vê pessoas de idade maior e jovem no mesmo risco e vai ter que decidir qual dos dois você vai salvar e sem dúvida ali você faz o que pode e isso é um bem essa situação se aparece também na farmacologia diante das ofertas de medicação da indústria farmacêutica oferta excessiva da indústria farmacêutica e o excesso de gente precisando de cuidado sem que um dê conta sendo demais eu escuto analisantes psiquiatras contando que tem que atender uma quantidade absurda de pessoas todo dia num cargo público porque o governo não lhe dá condição de trabalho não lhe dá condição de trabalho digno da função que ele exerce dentro desse sagrado ofício que é a psiquiatria que é o exercício médico e também pode-se falar dos psicólogos que tem sobrecarregados e não tem condição e que daí o que faz ali é péssimo de qualidade mas é o que se pode fazer como se estivesse em uma guerra então o mal estar na sociedade como disse Freud e um mal estar a ser sempre enfrentado interrogado e enfrentado com os recursos que se pode para diminuir esse mal estar não se trata de que vai dar conta de eliminar o mal estar porque ele é de estrutura mas pode-se reduzi-lo em muito e isso é outra coisa isso se chama consciência política que chama-se de laço social consciência de classe de como uma categoria de profissionais se organiza em torno do valor da sua profissão e se faz reconhecer mas vivemos num país onde os psicólogos por exemplo que são reconhecidos como cientistas sequer têm piso salarial então há muito o que fazer não sei se respondi a tua pergunta Sandra queria te pedir desculpa se não respondi quer instigar a uma reflexão e sem dúvida é importante obrigado pela pergunta Ronan Wendel diz podemos dizer que somos alienados pelo excessivo da era digital isso já está sendo dito faz tempo não é Renan isso é uma coisa diferente o homem é filho do seu tempo diz o historiador e é preciso que ele possa estar à altura do seu tempo dizia Jaque Lacan é preciso estar à altura do seu tempo o que quer dizer isso estar à altura do seu tempo e sem dúvida quer dizer não ser objetalizado por nada aí que ele possa se sustentar no lugar de sujeito não de objeto subjeto objecto sujeito e objeto é uma posição dialética sujeito e objeto é quase que as duas faces da mesma moeda se é um objeto se faz um objeto isso é importante também a gente se faz um objeto para o outro você faz um amigo você faz um irmão você faz um esposo você faz um amante você faz um profissional se objetaliza aí um saber mas também se sujeita se está sujeito a isso se padece disso você tem a ver você tem as consequências disso e se tendo as consequências disso receber as consequências disso ou dizer assim sofrer a consequência disso é outro jeito de dizer suportar as consequências do ato sustentar o ato que fez bancar a escolha essa condição de sofrente sofrer por isso estar à altura disso implica então não deixar de ser sujeito não só se objetalizar mas fazer cargo das consequências que isso tem e um juízo de valor sobre isso isso me é um bem ou isso não me é um bem porque cabe a cada um se interrogar que objeto estou me fazendo para o outro e a troco do que e que bem isso me é então ficar sem dúvida no mundo imaginário da digitalidade como nós estamos agora rompendo ou enfraquecendo ou empobrecendo o contato pessoa a pessoa não é um bem ficar com os picos quando se pode estar em contato com o real do corpo do outro contato com pessoas é claro que não é a melhor das escolhas um corpo quer outro corpo a era digital também nos faz ficarmos com a bunda na cadeira o tempo demais e o corpo paga alto por isso com obesidade diabetes e são uma série de disfunções de órgão que o corpo não foi feito para ficar como uma planta num vaso tudo isso são questões que você permite aí que a gente interroga não? te agradeço Sérgio Takeuti não seriam em alguns casos necessários psicotrópicos para possibilitar a intervenção do psicanalista ou psicoagógico sim sim com certeza há tratamentos psicanalistas que podem ser muito bem sucedidos se e somente se forem acompanhados de medicação eu nesses 40 anos que pratico clínica posso dizer que algumas vezes pude conduzir pessoas com quadros tidos crônicos de psiquiatria casos irrecuperáveis diríamos assim naquele tempo mas que em conjunto com o psiquiatra e com a medicação bem dosada e o trabalho psicanalítico juntos foi possível fazer caminhadas muito preciosas e muito obrigado Sérgio por tua pergunta é muito importante em saber e quando é necessário que essa parceria se dê para que casos possam ser bem sucedidos e às vezes não considerar isso pode ser consequências nefastas Eliana Fialho gostaria muito que pudéssemos comentar sobre a epidemia de mutilações entre os jovens o crescimento excepcional de suicídios que pergunta importante atual clínica é difícil de responder há muitos jeitos de cortes e o corte simbólico é o não e o não é sempre uma palavra forte nos dois sentidos no sentido de fundar uma subjetividade um sujeito nasce de um não quando uma criança pode dizer não para a mãe ela está salva da psicose do autismo e a criança não pode dizer não para a mãe se a mãe não diz não para a criança hoje em dia se fala muito de pais bananas frouxos ou desorientados como eu disse que não sabem por limites que permitem tudo e que não suportam o ódio consequente do não então dizem sim para tudo e isso não é algo estruturante do aparelho pessoal não tudo as pessoas de novo não de novo não mas sabe isso é isso não Voltou. Voltamos, então. Bom, aqui está, voltamos, caiu por um instante. Gostaria muito que pudéssemos comentar sobre a epidemia de mutilações entre os jovens. Hoje a gente escuta nas supervisões e nas clínicas com os adolescentes, nos tratamentos, uma tendência à mutilação, a fazer corte para sangrar. E o que nos dizem essas pessoas que fazem, que cometem esses cortes em si mesmos? De um alívio da angústia, como se saindo um pouco de sangue, algo que está contido dentro, que é insuportável, saísse para fora. E uma tentativa de simbolização de algo que não passou pela simbolização. Quando eu estava falando, então, da importância do não, e situar que o não, ele apaziga. E quando diz não, ele põe um ponto, um limite. O limite é necessário para que se possa ter um prazer, por exemplo. Se não há limite, não é prazer. O que chamamos de gozo em psicanálise é justamente isso que vai além do prazer, que vai além do limite e não para. Se uma criança recebe uma dose certa de alimento, é prazeroso. Se ela é forçada ao dobro, é muito desprazeroso. O não é um limite. O adolescente, muitas vezes, conta e meus pais sempre me permitiram tudo o que eu quisesse fazer. Eles nunca se importaram comigo. Os pais dizem o contrário. Você escuta o pai dizendo Ah, ele sempre foi uma pessoa de nossa confiança. Por isso, sempre permitimos tudo o que ele queria fazer, porque sabíamos que podíamos confiar. Então, veja que as coisas não se inscrevem como o imaginário de cada um orienta. Aí está a desorientação. Então, não é porque eu confio que eu não posso por limite. Eu ponho limite porque é necessário por limite. Não está em questão se confia ou não confia. Pais desorientados têm filhos desorientados. O que acontece em relação ao suicídio? O suicídio é sempre um homicídio. Esse é o homicídio e culposo. É sempre da ordem do tormento. Entre um e outro, as coisas não vão bem. Entre um e outro, é preciso um espaço, um intervalo, para que possa ser um e outro. Se há uma invasão de um pelo outro, se há quase dois fazendo um, esse excesso de outro na vida de um, pais manipuladores, totalizantes, e podem ter filhos que não têm saída. É preciso que o outro sinta falta de um para que um exista para o outro. É sentir falta de um pelo outro e um tipo de renúncia, é um tipo de reconhecimento de individualidade, de desejo singular, e um tipo de respeito profundo pelo outro, num ponto que ele não quer que invada. Quando alguém comete suicídio, parece o último ato desesperado de poder fazer falta no outro, de poder castrar o outro, dizem psicanálise, de poder dizer não ao outro, de sair do lugar de um objeto ou de um pêndulo, de uma continuidade de algo no outro. Nem sempre isso está claro na consciência deles. Não estou falando de saber consciente. Estou falando de transtorno afetivo, de coisas que quando se vai trabalhando, trabalhando, trabalhando ao longo de um tempo, se vai adiando a ideia suicida, vai sendo, digamos, vai sendo gasta em uma fala continuada, que é um tratamento analítico, de sessão para sessão, vai avançando, vai avançando, e ela, de repente, desaparece, dando lugar para outras possibilidades que vão surgindo, nisso que esse um que não tem um lugar para ser ele mesmo, passa a ter na sessão analítica, na relação com o analista. A relação de qualquer um com um analista, o que é um analista? Um analista é que alguém que tenha passado pela análise própria possa acolher o outro numa escuta absolutamente diferenciada de todas as outras que possa se imaginar. É que esse lugar de acolhimento da fala desse outro possibilita a esse outro. Se dizer, colocar-se em palavras e poder, então, saber de si aquilo que não tinha como saber, porque não poderia ter falado em nenhum outro lugar do mundo a não ser ali, e ali pode falar. Então, isso seria, digamos, uma possibilidade. não há prevenção a nada em psicanálise. Há aposta. Se aposta de que aquele que está ali deseja viver, e que se está tendo ideias suicidas, há algo que causa isso. Então, se pergunta pela causa. A vida não tem sentido. Para ninguém a vida tem sentido. Por isso se fala de livre arbítrio. Quer dizer, cada um pode fazer o que quiser até se matar. É possível. A vida não tem sentido. O sentido se dá um por um na medida que sabe do seu desejo. É como desejo que se faz um sentido para a vida. Sentido como direção, como orientação, estar orientado quanto para onde se quer ir com a existência. Não precisa destruir a existência para mudar a vida. Se a vida está insuportável, é possível mudar de vida sem destruir, sem deixar de existir. É um erro de cálculo, de conclusão, de entendimento e pensar que a existência é a vida em uma coisa só. Não. existir e uma coisa, viver e outra. Agradeço muito essa pergunta, Eliana. Me fez falar um monte porque é muito sério, muito importante. Tem até um mês que se fala dedicado à prevenção de suicídio e que é bom poder falar disso e criar espaços de palavra que se possa falar que as pessoas que estão atormentadas possam saber que há alguém em algum lugar com quem falar acerca disso. Ok, ficamos por aqui hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanharam. não sei se vai aparecer alguém falando com vocês aqui na abertura tinha, agora no encerramento não me lembro se vai ter ou não. De qualquer forma, de minha parte, volto a dizer que sou profundamente grato ao ESP por esse convite, por essa oportunidade, a generosidade do Bruno, de toda a equipe do ESP e a generosidade de quem estava agora aqui comigo, que não está mais e que estão, sem dúvida, também credores do meu carinho, da minha admiração. E a cada um de vocês que me acompanharam até aqui, sinceramente, agradeço do fundo do meu coração e por oportunidade e que a gente possa em outros momentos nos encontrarmos por aí e avançarmos naquilo que nos convocar a continuarmos juntos. Um grande abraço a todos e boa noite. Tchau.